E aí pessoal do YouTube, beleza com vocês? Estamos aqui hoje no nosso encontro marcado, mais um domingo no Feirão de Carro de Caruaru A gente vai começar hoje aqui pessoal com essa ofertazinha aqui pra vocês Esse Palio 1.0 2010 Esse carro tá pedindo R$ 19.500 nele pessoal É o Palio ELX Só que esse não é 1.4, esse aqui é a versão 1.0 O carrinho é completo Eu vou mostrar pra vocês, como eu gosto sempre de mostrar, os detalhes do carro Na medida do possível, né pessoal? Aqui assim, eu gostaria de mostrar mais detalhes do carro pra vocês Mas só que se eu for detalhar muito um carro pra vocês Vai demandar muito tempo de vídeo com um carro só E também assim, a gente tá aqui no Feirão de Carro E às vezes a gente vai fazer um review do carro, né? Pra isso aí, futuramente eu tenho planos de fazer review de carro pra vocês individual Pegar, mostrar dica de compra pra vocês Como olhar um carro pra comprar Como olhar se um carro foi batido Se não foi Se o carro tem retoque de pintura Se não tem Isso aí pessoal, é um projeto que eu tenho pra frente E com fé em Jesus, a gente vai chegar lá e vai conseguir Beleza pessoal? Então aqui a gente vai mostrar os pequenos detalhes rapidinho pra vocês Pra vocês olharem o carro E vocês verem mais ou menos como é que tá a situação do carro E se vocês interessarem, vocês ligam pra o dono do carro e faz negócio Beleza pessoal? Então vamos lá Vamos olhar aqui o carro Olha aqui ó Os vínculos do carro tá tudo certinho Isso mostra que aparentemente o carro não foi batido Se teve algum retoque de pintura Alguma coisinha simples Que é normal pra um carro com muitos anos de uso Mas o carro Vocês veem aqui, isso aqui pessoal Os vincos de porta Esses vincos aqui ó Tudo certinho Esse carro Os pneus dele tão meio fraquinhos Tá meia vida, né? Menos de meia vida ele tá Dá pra rodar só alguns dias Tá aqui a frente do carro Lembrando, esse é um Palio 1.0 LX Mas O ano é 2010 Mas não é 1.4 É o 1.0 Fide da Fiat É um carrinho bom pra quem tá começando É só um carrinho Que eu sempre falo Esses carros populares São os carros fáceis de manter Principalmente esses carros com motor O motor Fire Também A mesma coisa vale pra Aqueles carros da Chevrolet Com motor VHC VHC Vamos mostrar agora o carro internamente Essa tá a condição dos forros de porta Tem umas marquinhas de uso aqui Mas nada que comprometa O carro tá No meu ver O carro tá Tá um carro Em bom estado Aqui tá Aqui tá a situação Do carro por dentro Pessoal Tá bem forradinho Pra quem quer um carrinho de entrada Até 18, 19 mil reais Aqui tá uma boa opção Beleza pessoal Aqui o painel do carro Tem um pequeno desgastezinho aqui no volante Quem for comprar o carro E quiser negociar com o dono Na troca do volante Pode fazer isso Isso aqui é normal Do tempo de uso do carro Da quilometragem Geralmente carro com 50, 60, 70 mil quilômetros Começa um desgaste aqui no volante Esse carro aqui com certeza Tem mais do que isso Tô sem a chave do carro aqui Não tem como mostrar pra vocês A quilometragem do carro Mas eu creio que é mais de 100 mil quilômetros Pelo desgaste do volante Tá pessoal Beleza Tá mostrado aí Fiat Palio 1.0 2010 Mais um carro bonito aqui pra vocês pessoal Dessa vez é um Honda Civic 2006 Esse carro é motor 1.7 Só a gasolina pessoal Esse carro é só a gasolina Eles só começaram a sair Com o motor 1.8 E depois frex a partir do New Civic Porque isso aqui saia com o motor 1.7 Esse carro tá bem alinhado Tá bacana esse carro Pra gente tá bem cuidado Vou dar uns 360 graus nele aqui pra vocês Ele tá pedindo 19 mil reais nesse carro Esse carro já conta com sensor de estacionamento Desembaçador trazendo dos vidros Black light O carrinho tá no jeito pessoal Tá bem As lanternazinhas estão Foi dado polimento nela Está tudo no jeito Vamos olhar pra O sapato do rapaz aqui Os pneus tão bons hein galera O pneuzinho tá bom O joguinho de roda tem alguns arranhões Mas isso aí é normal Vamos olhar o carro por dentro Essa tá a condição do carro O carro é forrado em couro Tá precisando trocar a maçaneta Da abertura de porta Os bancos em couro Eles tem alguns detalhes Que precisa ser corrigido Mas no mais o carro tá todo inteirinho O painel é soft tank Uma multimídiazinha colocada como acessório Câmbio automático Que eu procurei saber com o dono Ele falou que tá feita as revisões De manutenção de troca de óleo Porque pra quem não sabe Carro automático Precisa trocar óleo Geralmente dependendo do carro pessoal E do uso a cada 80 mil quilômetros Aí tem que ver no manual de cada carro Mas não existe esse negócio Você compra carro automático E acaba dizendo Não, isso aqui não precisa de De dar manutenção Porque é automático É igual o carro manual Que você tem que tá trocando Um kit de embranagem Se engana quem pensa isso Carro automático Precisa da manutenção De troca de óleo Ele falou que foi trocado Então Quem for comprar o veículo Procura realmente ver Se foi trocado Como faz isso Procurando a nota fiscal De troca de óleo Da caixa de câmbio Não é o óleo do motor Da caixa de câmbio Né pessoal O carrinho tá bonito Tá aqui ó As soleiras do carro Tudo no jeito Não tem ferrugem Né Tá bem conservado Tá o carro atrás pessoal O teto tá bem limpinho Todo inteiro Não tem rasgo Não tem Lâmpada quebrada Tem a lâmpada do salão Tá toda inteirinha O carrinho tá bonito pessoal É 2019 Ou 19 mil reais Desculpa aí o arquivo galera O carro é 2006 Honda Civic 1.7 A gasolina Beleza pessoal Chegando aqui pessoal Nessa Nissan Frontier Linda 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 pessoal Esse carro é 2011 O rapaz tá pedindo 58 mil reais Nesse carro Aí galera Vamos olhar o carro logo Eu vou mostrar pra vocês Fazer logo o seguinte Mostrar pra vocês O exterior do rei Tá galera Quem compra ela De pneu tá zero Os pneus não estão de novo De zero Aqui não precisa ter Preocupação Com pneu Ei pessoal Esse carro tá lindo 58 mil na minha conta O carro com essa menina aqui Esse Que é a versão manual dela Ela já vem com Capota marítima Protetor de caçamba É Esse aqui Ela vem com câmbio manual De seis velocidades Aqui tá o estado Do carro Todo inteirinho Esforro de porta Tudo no jeito Quatro vidro elétrico Trava dos vidros Trava das portas Essa versão Não tem Retrovisor Minto eu pessoal Tem retrovisor elétrico É aqui ó Retrovisor elétrico Ele só não tem Rebatimento Do retrovisor Só nas versões Top de linha É que tem Eu não sei nem pra falar Se nesse ano Já tinha rebatimento Do retrovisor A mais nova tem Ah mas o carro Tá bonito hein pessoal Caminhonete tá bonito Não sei falar pra vocês Questão mecânica Olha aí O quadro de instrumento Do carro Tá O carrinho tá novo Tá bem conservado O carro Os bancos Do carro é de tecido Só precisa fazer Um Ingenização Não limpeza de banco Mas ele tá todo inteiro O tecido todo Todo inteirinho Tá aí o estado do carro Internamente Galera 58 mil reais Ela tá faltando Colocar Os puxadores Os famosos PQP Né Os apoios de De mão ali da Acima da Da porta Do carro Tá precisando Colocar De todos os lados Alguns detalhezinhos Pra fazer no carro Coisa mínima Mas o carro Tá muito bonito O carro tá bom Tá aí o Câmbio automático De 6 velocidades Câmbio manual De 6 velocidades Né A maioria desses carros Aqui vem com câmbio automático Esse daqui vem com câmbio manual Ele tá pedindo 58 mil reais Nesse carro Ela é uma 2011 Tá aí Caminhonete Turbo Dizion Nissan Frontier Câmbio manual De 6 velocidades Mais uma vez 2011 2011 58 mil reais Para o meu inscrito Que gosta de caminhonete Tá aí campeão Mais uma caminhonete Aqui no canal Beleza Tá mostrado Nissan Frontier 2011 58 mil reais Turbo Dizion Câmbio manual De 6 velocidades E aí pra você Que pediu O vídeo De um Ford K Não encontrei Igual você pediu De um ano Dos primeiros Mas tá esse Ford K aqui Pessoal Lindo Show de bola O carrinho tá novo E eu acho que ele é Um bom custo-benefício Eu vou mostrar o carro Pra vocês aqui Nos detalhes Tá pessoal Esse carro aqui é um 2013 O rapaz tá pedindo 18.500 Mas ele falou Que tem aquele chorinho Aquela velha negociação E ele 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 tá no No estado de conservação Primeiro hein pessoal Muito bonito o carro tá Eu acho que vale a pena Você às vezes se esforçar E comprar um carrinho melhor Caso às vezes você tá Com uma grana curta Mas quem sabe Você vai financiar aí 7, 8 mil reais 100 mil reais Fica umas parcelazinhas De 300 300 e pouco por mês 400 Mas você tá com um carrinho Mais novo Um carrinho Melhor pra você viajar Colocar sua família dentro Você trabalhar É um carro econômico É um carro econômico Um carro De boa manutenção Esse carro aqui pessoal Aquele motor VTEC ROCAM Bem conhecido Todo mecânico Da manutenção do carro Peça também Não tem segredo É um carro bom É um carro Confortável De você guiar Tá É um carro Que tem uma economia De combustível Absurda Absurda Que eu digo No sentido bom Ele é bem econômico Esse carro Esse carro anda Praticamente só com cheiro É um carrinho Disposto Valente E o carro Tá novo Galera do céu Vou mostrar pra vocês Aqui o carro Tá Primeira Vidro elétrico Retrovisor É manual Rapaz Tem um caprichozinho Aqui Um forrinho de couro No volante Isso é devido A Geralmente O volante Com um tempo De 50 60 mil quilômetros O volante É normal Que o volante Desgaste Ele tá um pouquinho Desgaste Aqui Rapaz Forrou Fez Teve esse capricho De forrar no couro Pra ficar mais bonitinho Ficar mais apresentável E quem comprar Não vai precisar Gastar com isso aí Beleza pessoal Vou mostrar pra vocês Aqui ó A soleira do carro Tá Tá tudo novinho Olha pessoal Aqui os Bancos do carro Tá Tá bem novinho As costuras Aqui Tá tudo Inteira Não tá Estragada O carrinho Tá nessa condição Aqui pessoal Tá bem forrado Teto novo O carrinho Tá show de bola Agora show de bola O carro tá Padrão AutoVlog Brasil Como eu costumo Falar pra vocês Quando eu encontro Carro bom Beleza pessoal Ele já acompanha Um sozinho Aqui tá O quadro de instrumento Do carro Aqui tá A manopra De câmbio do carro Tudo inteirinho Aqui a coifazinha Da manopra de câmbio Tudo inteiro Porta copa ali Tudo inteirinho Com solo central Coifa Do freio de mão Tudo no jeito Enfim pessoal O carrinho tá Tá extra Carrinho 2013 Tem 7 anos de uso O carrinho tá Novo Vejam só As condições aqui Dos quebra-sol Do carro Lampadazinha De salão Tudo funcionando O carro tá no jeito O rapaz tá pedindo 18.500 reais O carro é 2013 Pessoal Vamos olhar A questão dos pneus Os pneus Tão muito bons Você compra Esse carro aqui Vai rodar aí Um ano Sem precisar De mexer Com pneu Tranquilo Tá pessoal Vou fazer Mostrar o carro De longe Aqui pra vocês Esse aqui Já vem com Engate de reboque Quem gosta De colocar Engate de reboque Em carro Não vai precisar Gastar E aqui Tá O telefone De contato Do rapaz Beleza Pessoal Mostrado Ford K2013 18.500 reais Completo Tudo funcionando Tudo no jeito E aí E aí pessoal Aí campeão Um abraço Sinta-se abraçado Você e sua família Que Deus abençoe A todos aí Da sua cidade Você de tão longe Que meu vídeo Chegou no seu lar Na sua casa Eu quero dizer Que pra mim É uma honra É um prazer Poder tá Levando informação Sobre veículos Sobre carro Que é aquilo Que eu gosto É o meu hobby É aquilo que eu aprendi A gostar Que eu aprendi a amar E quero dar um alô Aí também Pra minha amiga Aline Aline Matias Que sempre tá nos comentários Pra o Rogério Rodrigues Né Pra os meninos aí Daqui de Gravatar Pernambuco Tá Enfim Pra todos vocês Que são inscritos No meu canal Até você Que não é inscrito No canal Mas que você Para Separa um tempo Do seu dia Pra você curtir os vídeos Assistir os vídeos Comentar Dar um like Muito obrigado Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser